Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula do professor João Gonçalves Neto, zootecnista. Hoje o tema vai ser bovinocultura de corte. Vamos falar sobre a fase de cria. Então serão uma sequência de várias aulas sobre a fase de cria. Hoje é a primeira aula. A fase de cria é o período que vai do nascimento do bezerro até a desmama. Esse período compreende a fase de cria, onde o bezerro está ao pé da vaca. A fase de cria é considerada o período mais crítico da pecuária de corte, porque os bezerros apresentam ainda um sistema imunológico pouco desenvolvido, sendo mais susceptível a doenças, principalmente diarreias. Isso aumenta muito a taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade nessa fase de cria pode chegar a 5% até 10% de mortalidade. Enquanto com o animal adulto, a taxa de mortalidade normal seria 1%. Alguns índices afetam diretamente a rentabilidade da fase de cria, que é a taxa de fertilidade das vacas, que deve ser superior a 75%, e a taxa de mortalidade de bezerros, que deve ser menor que 5%. Então, esses dois índices vão afetar um outro índice, que é a taxa de desmama, que é a porcentagem de bezerro desmamado por vaca acasalada. Então, esses dois índices afetam diretamente a rentabilidade da fase de cria. Taxa de fertilidade superior a 75%, sempre, e a taxa de mortalidade deve ser inferior a 5%. Como é que deve ser feito o manejo das vacas? Então, após o diagnóstico de gestação, deve ser feito em torno de 60 dias após o final da estação de monta, entre 30 e 60 dias após o final da estação de monta, para fazer o diagnóstico de gestação, as vacas vazias serão descartadas, as vacas cheias serão agrupadas em lotes, de no máximo 350 vacas por lote, um lote de no máximo 350 vacas vai facilitar muito o seu manejo, no período das águas, os animais vão ficar em pasto, a pasto, sendo suplementadas com suplemento mineral, na época seca do ano, o manejo será a pasto, sendo suplementadas com ou um suplemento mineral mais ureia, ou um suplemento proteico energético de baixo consumo. Olha aqui pessoal, lotes com mais de 350 vacas, já foram feitos alguns estudos e alguns acompanhamentos de campo, lotes com mais de 350 vacas, diminui a taxa de preenche na monta natural, ou seja, quando você bota essa vaca em estação de monta com touro, vai diminuir essa taxa de preenche na monta natural, além de dificultar o manejo do lote, você precisa vacinar esses animais, você precisa fazer as práticas de manejo com essas vacas, então lotes com mais de 350 vacas, vai dificultar o manejo, e o seu produtor faz inseminação artificial, isso vai dificultar muito a observação de cio, é lógico que quem mexe com gado de corte hoje, quase ninguém mais faz a inseminação artificial convencional, os produtores de gado de corte estão, na sua grande maioria, fazendo IATF, inseminação artificial com tempo fixo, que dispensa a observação de cio e tal, mas seria uma desvantagem também, para quem ainda faz a inseminação artificial convencional. Como é que deve ser feito o manejo de vacas mojadas? Então, 30 dias antes do parto, deve-se levar as vacas para o pasto maternidade, e aqui tem uma pergunta, pasto maternidade? Ainda usa isso em gado de corte? Será que é necessário mesmo, você ter um pasto maternidade? Será que na pecuária de corte moderna, é necessário ter um pasto maternidade? Então, vamos lá. Como é que deve ser esse pasto maternidade? Se a fazenda tiver um pasto maternidade, então o pasto maternidade deve ser o pasto mais próximo ao curral, para facilitar a visualização de bezerros e vacas, ele deve ser um capim de porte baixo, em torno de 30 centímetros de altura, então utilizar preferencialmente braquiárias, sínodons, que são gramíneas de porte mais baixo, esse capim de porte mais baixo, serve para você facilitar a visualização do bezerro, evitar os pastos extensos e matas, tem muitas vacas que parem no meio da mata, esconde o bezerro na mata, então evitar esses pastos extensos e pastos com matas, evitar que o pasto maternidade tenha açudes, para evitar a transmissão de doenças dos animais adultos, para os animais mais novos, principalmente verminosas. Então, se a fazenda tem um pasto maternidade, quais são as vantagens desse pasto maternidade? Você vai ter uma melhor visualização dos bezerros e das vacas, você vai ter uma melhor visualização dos partos, o pasto maternidade vai facilitar o manejo inicial do bezerro, que seria a cura do umbigo, que seria observar se o bezerro ingeriu o colostro, observar o parto da vaca. Então, o pasto maternidade tem algumas vantagens. Porém, se a fazenda for muito grande, com muitos lotes de vacas, ele vai ter algumas desvantagens. E o pasto maternidade também traz algumas desvantagens. Por exemplo, pasto maternidade é necessário mesmo? Por que esse questionamento sobre o pasto maternidade? Seria necessário ou não? Quais são as desvantagens do pasto maternidade? Olha lá, você vai movimentar as vacas prenhas. As vacas prenhas, elas têm um afrouxamento dos seus ligamentos. Então, próximo ao parto, os ligamentos ficam mais frouxos, justamente para o bezerro passar, quando a vaca estiver parindo. Então, se você movimentar as vacas prenhas, essa vaca vai sofrer um estresse. Ela está ali com um momento crítico, os ligamentos estão frouxos. Então, já é um estresse. Movimentar a vaca prenhas já é um estresse. Então, causa um estresse no rebanho. Você vai ter um estresse ambiental. As vacas, elas estavam agrupadas em lotes, onde tinham uma hierarquia. Você vai levar a vaca para o pasto maternidade, você vai mudar esse ambiente. Você vai mudar a vaca de lote. Isso gera um estresse ambiental. Gera um estresse social. O estresse ambiental seria o quê? A vaca já sabe onde está o suporte do suplemento mineral, as fontes de água. Então, mudando ela de pasto, ela já vai ter que relocalizar essa fonte de suplemento mineral, essa fonte de água. Isso causa um estresse ambiental. O estresse social, foi o que eu falei, é a mudança de grupo. Você muda a vaca de grupo. Os animais, eles estabelecem uma ordem de hierarquia. Então, as vacas estavam agrupadas desses lotes. Você vai tirar essa vaca para ir nesse lote e agrupar ela em outro lote. Isso gera um estresse social. E o estresse nutricional. A vaca estava num pasto, onde tinha um tipo de capim. possa ser que no pasto maternidade, tem um outro tipo de gramínea. Então, isso gera um estresse nutricional. Então, o estresse ambiental das matrizes. Olha lá, a mudança de pasto. As vacas estão acostumadas com o pasto original. Já sabem localizar as aguadas, o subcocho de sal mineral. Já tem a área certa para descansar, que seria o malhadouro. Então, quando você troca de lugar, vai mudar todo esse esquema aqui. Então, isso gera um estresse ambiental. Estresse social. O pasto maternidade, ele gera um estresse social, porque os animais estão acostumados com as companheiras de grupo. Então, você quebra essa hierarquia social que estava pré-estabelecida. E pode levar a brigas e disputas para estabelecer uma nova hierarquia. Então, o recomendado é que os partos ocorram nos piquetes já utilizados pelas matrizes antes do parto. Então, para quem tem o pasto maternidade, ele tem as suas vantagens de facilitar a visualização de bezerros e vacas, facilitar o manejo do bezerro recém-nascido. Porém, devido a esses estresses, todos que são causados com a adoção do pasto maternidade, na pecuária de corte moderna, na fase de cria moderna, não se recomenda mais o pasto maternidade, devido a esse estresse ambiental, estresse social, estresse nutricional que a vaca sofre. Então, recomendo que os partos ocorram nos piquetes já utilizados pelas matrizes antes do parto. Pessoal, acompanhe os próximos vídeos sobre o manejo da fase de cria. Chegamos ao final desse vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, e acompanhe a próxima aula. Não perca! Essa sequência de aulas sobre a fase de cria está muito interessante. Valeu, um abraço!